Eu já respondi antecipadamente a essa questão, porque ao entrar aqui, eu fui indagado pela instituição de rádio, pela televisão, pela imprensa, sobre como o Congresso poderia ajudar o esporte brasileiro. Eu disse aumentando as verbas orçamentárias. E para tanto até, eu vou chamar o presidente da Comissão de Orçamento, pela cor da Comissão de Orçamento, e vou dizer desta visita que eu estou recebendo, do nosso ministro, todos vocês, e vou enfatizar a necessidade de nós aumentarmos estas verbas orçamentárias. E eu ganhei esse título por causa de outras palavras. Deve ser o seu ganho rápido. Bom, essa é a primeira palavra. A segunda palavra é que nós estamos muito honrados em recebê-los aqui. Nem vou falar do ministro por enquanto, mas vou falar dos atletas que estão aqui, que vêm honrar esta casa, não é? Esta casa do povo, mas especialmente, depois, especialmente desse episódio das Olimpíadas, passou a ser a casa do esporte, não é? A sua comissão, presidida pelo Alfonso, e pelos tumbaneiros que estão aqui, o Zé Costa, todos, pelo Maurício, a Rocha, o Maurício, todos, não é? Tem trabalhado muito nessa área. De modo que nós estamos empenhadíssimos aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, para prestigiar o esporte. Mas, evidentemente, e a vida de vocês, que se tornaram famosos em função do atletismo, pela dedicação que tem ao esporte, agradece esta casa. Aquele velho ditado latino, né? Mente sem corrupção, é uma coisa que deve alastrar-se por todo o país. Mente sem corrupção, é uma coisa que deve alastrar-se por todo o país.